Música É, sim, sim, salabins, tá começando mais um vídeo do Veda aí no seu YouTube e hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês os meus 6 batons, 6, sim, já vou contar que é 6 batons favoritos da vida, aqueles batons que quando eu tô na dúvida do que passar se eu mudei a ideia da maquiagem no meio do caminho, eu tô sem tempo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu sempre recurro a um deles e também são os batons que vocês sempre acabam mais perguntando aqui no canal quando eu gravo vídeo usando, qual batom você está usando, Lali? Você sempre pergunta se sempre é um deles, então hoje eu vou dividir com vocês os meus 6 batons favoritos da vida, tá? Se você gosta de vídeo de maquiagem, de batom, perfume, essas coisas, tá chegando aqui agora aproveita, se inscreve, porque neste canal aqui rolam muitas coisas legais, muitos vídeos bons e a galera daqui, ó, é uma galera gente fina, então você não vai querer deixar de fazer parte dessa comunidade, tá bom? Não deixa de me seguir no Instagram, arroba Lali e arroba embelezinha, meu Instagram de beleza, tá? Bom, o primeiro batom que eu quero mostrar pra vocês é o primeiro batom, assim, escurão que eu usei na vida você acredita nisso? Bom, durante muito tempo eu fui a menina do gloss ou dos batons mais clarinhos eu tinha muita vergonha, eu sempre fui muito tímida, assim, bem na minha, de usar batom vermelho, batom chamativo e aí eu fui me soltando com o tempo e comecei a usar batom vermelho, mas nada de usar batom escurão até que um dia, quem disse Berenice me lança um batom escuro, maravilhoso, eu vi várias pessoas usando achei lindo e resolvi usar, que é, nada mais, nada menos, que o batom mate peludo, o Vinhom, da quem disse Berenice sim, o Vinhom foi o meu primeiro batom escuro da vida, é um dos, assim, que estão mais usados dos que eu tenho aqui em casa é um batom que eu faço desapego da penteadeira, vira e mexe, mas eu nunca abro mão dele já desapeguei, assim, de vários batons, eu tinha muito batom, mas hoje eu tenho poucos e bons, e os que estão lá, eu amo e um desses é o Vinhom, é uma cor que eu gosto bastante, é um tom que fica bem bonito tanto pra quem tem a pele mais clara, quanto quem tem pele escura, pele negra, morena ele é aquele batom do poder, sabe, aquele batom que você usa e não precisa de mais nada, porque você já tá linda é pra aquele dia que você tá só com o tempo de passar, fazer uma pelezinha, passar uma máscara, um blush e só o batom, ele é o batom, porque ele vai deixar o look bonito, completo, vai bem com o dia a dia vai bem pra noite, é um batom maravilhoso, que eu amo, e a textura dele também é muito legal então se você gosta de batom mate, mas você quer um batom mate que seja realmente mate, assim no efeito mais confortável de usar, essa linha mate veludo da Quince Berenice é assim, maravilhosa é perfeita, e Vinhom é o batom outro que também foi o primeiro, assim, de uma linha e que eu passei a ser super adepta e a amar são os batons acinzentados e o meu primeiro batom acinzentado da vida, assim, paixão, real, oficial, é esse batom aqui quinta é quase sexta, da Maybelline esse batom, ele é especial pra mim, assim, por diversos motivos um deles é porque foi o primeiro batom do um perfume uma make, do primeiro episódio de um perfume uma make eu tinha gravado a maquiagem uma vez, não tinha gostado porque eu não achei que eu tava usando a Arunabe quando eu gravei a segunda vez, eu resolvi usar ele e tipo assim, fechou o look e virou também o batom certeiro, sabe no dia que eu exagero um pouco, faço delineado, faço um olho mais marcado e não tô afim de usar batonzão eu vou com ele, porque é um marrom acinzentado muito bonito e assim, ele fica lindo em quem tem pele branca, quem tem pele negra ele fica lindo em todo mundo é realmente um batom que vai com tudo, sabe se você tem a pele branca, ele vai puxar mais pra um marrom acinzentado se você tem a pele negra, ele vai puxar mais pra um cinza marromzado e assim, é lindo, é maravilhoso ele fica muito bonito dá um destaque, assim, legal e ele fica um nude também, assim, bem interessante no batom de pele e assim, é um batom que eu amo que eu sempre tô na dúvida do que passar e eu quero alguma coisa diferente, clássico eu uso ele outro nude que eu também amo muito e assim, teve uma fase no ano passado que entrava um vídeo e saía eu sempre estava com este batom eu acho que vocês até cansaram eu até não teve um vídeo que eu falei gente, vocês não me aguentam mais nem eu estou mais aguentando editar meus vídeos e me ver com este batom mas é porque eu amo muito que é o Brum da Max Love eu adoro este batom sério eu gosto dele porque é um batom marrom com um fundo um pouco mais quente e aí no batom de pele ele fica bem no tom da minha pele mesmo assim, às vezes e aí ele fica, dá aquele efeito meio chapado bem bonito, bem legal então eu gosto bastante dele é bem chique também bem clássico pra aqueles dias em que você não quer ousar muito que você não pode também chamar muita atenção que você vai pro lugar e você tem que usar alguma coisa mais discreta menos chamativa ele é o batom assim, ele vai bem com tudo sabe se você fizer um olhão mais elaborado até esfumado preto ou escuro e quiser aplicar ele vai ornar vai ficar bom então eu adoro e também tem um preço assim maravilhoso, né outro que eu também amo muito e esse é o batom mais usado que eu tenho aqui em casa sério é o mais usado de todos é o Liqueur da Elk é um batom que eu adoro porque ele tem esse acabamento meio lustre até parecido com o acabamento desse batom que eu estou usando hoje é aquele tom que é um nudezinho discreto com fundo transparente ele só dá uma leve corzinha assim então ele é bem 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 discreto bem bonito também é um batom que teve uma época também que eu usei assim, muito mas aí eu resolvi dar um tempo pausar vamos com calma e tal mas eu adoro é também um daqueles de não sei o que eu vou usar exagerei no olho quero uma coisa mais discreta eu vou testar com a roupa discreta boto ele e assim é clássico certeiro sabe é tanto que vocês veem é muito comido amo muito e super indico porque tem um preço assim, muito bom o que eu vou mostrar agora é um dos que eu mais amo porque ele dura bastante sabe é um dos batons que eu gosto também por essa situação de não tive tempo de fazer muita coisa só passei nos olhos uma máscara nos cílios e enfim eu preciso de algo que seja bonito prático e que não me abandone e eu sempre recorro a ele que é o Diva da MAC é um dos meus batons vermelho escuro favoritos acho que todo mundo tem que conhecer um Diva ou um dupe do Diva na vida pra assim se sentir porque ele realmente é um batom que deixa toda mulher divônica então existe uma mulher antes de experimentar um vermelho escuro a la batom Diva da MAC e existe uma mulher depois de conhecer o Diva e com certeza ela será outra amo acho a textura desse batom bem legal porque é um mate também parecido com a textura do mate veludo que é aquele mate que você vê que ele é fosco mas ele é confortável de você estar carregando nos lábios e assim maravilhoso sabe a MAC sabe fazer batom eu acho que se fosse pra dizer uma coisa boa que a MAC sabe fazer é batom a MAC é a especialista em maquiagem no quesito batom não tem pra onde cor e o último que eu vou mostrar pra vocês também é um super especial super usado também na linha dos vermelhos mas esse daqui já tem um toque mais seco ele é até um pouco mais difícil de aplicar mas também assim dura bastante é uma cor que eu amo porque é um vermelho puxado pro rosa e que também é bem bonito bem elegante eu acho que ele já é um batom mais pro dia a dia sabe não é um batom que às vezes eu tenho já usado em alguma ocasião noturna é o mais especial ele é sempre o batom mais dia a dia mesmo aquele batom pra bater que é o Amora Mate da Coloss eu adoro esse batom ele também tá bem comido eu também amo daqueles batons já meu Deus tô com a pressa o que eu vou passar e vai ficar bom é ele ele é mais difícil de passar porque ele é mais seco mas assim dura bastante nos lábios e eu tenho há bastante tempo acho que eu tenho pelo menos uns 6 anos eu acho ou 7 e assim não estragou não tá com cheiro ruim nem nada eu uso de boa amo e assim super indico viu muito bom mesmo é um batom que eu adoro tá bom é isso esses são os meus 6 batons favoritos da vida poderia até dizer que é um daqueles batons que se eu tivesse que ir pra minha ilha deserta que todo velho eu vou e levo os batons levo as coisas eu levaria eles porque é o batom são os batons salvador que sabe são 6 batons que dá pra tudo pra qualquer ocasião pra qualquer horário pra fugir da ilha pra ficar da ilha pra tudo tá me conta aqui embaixo quais são os 6 batons ou menos ou um batom que é o batom da sua vida o batom que você mais gosta o batom certeiro o batom que você para pra esse ponto esse daí que eu vou usar hoje tá me conta aqui que eu quero saber tá bom já sabe me segue no instagram arroba lalei arroba embelezei e nos vemos amanhã porque é óbvio estamos aí e tem vídeo todo dia aqui no canal tá bom beijos e tchau 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 tchau